Giro C10, aqui você vira sucesso. Apresentam mais uma mega produção. Décimo primeiro racha de som de Imperatriz Maranhão. Giro C10, aqui você vira. Giro C10, aqui você vira. Giro C10, aqui você vira. E adivinha quem está vindo aí? F-250 Branca de Neve. E aí seu mané, topa encarar o RTA da MTM Brasil? Ou vai ficar só com esse teu blá blá blá? Vem pro racha!